E olha, durante todo o dia a Polícia Militar de Rio Preto realizou uma operação para coibir estabelecimentos que estavam comercializando motos furtadas. Mais de 20 locais foram vistoriados. O objetivo da operação foi inibir a ação de bandidos, já que o número de furtos de motos na cidade tem crescido. Pessoas têm furtado e roubado motocicletas, transformando essas motos, suprimindo alguns sinais de identificação, em motos de leilão. Então, estão oferecendo por redes sociais ou até mesmo por oficinas, estão colocando motos à venda, como se fossem de leilão, mas na verdade são motos furtadas. Durante a operação, que durou todo o dia, participaram 60 policiais militares, 30 viaturas, 7 fiscais do Detran. Ao todo, 25 oficinas e desmanches foram fiscalizados. Nós mapeamos as oficinas em toda a cidade, em todas as regiões de Rio Preto, que o nosso serviço detectou que estavam comercializando motos de leilão. E a moto de leilão não pode ser utilizada para circulação, nem mesmo para ser vendida. Ela é arrematada e em 10 dias ela tem que ser desmanchada. E a moto de leilão não pode ser desmanchada.